A participação de nós, jovens na política hoje, é essencial para realizarmos as mudanças que queremos para o nosso país. Recentemente, nas manifestações, começamos a mostrar a nossa força de lutar por um país melhor. A Juventude Progressista do Paraná já está atuando na construção de uma sociedade diferente. Estamos engajados e trabalhando por essa mudança. Queremos ouvir suas ideias. Junte-se a nós. Venha para a Juventude Progressista do Paraná. Feliz-se ao PP. Feliz-se ao PP.